O Conselho Social comemora a Semana Europeia da Mobilidade, este ano 16 a 22 de setembro, com um conjunto de iniciativas muito, muito interessantes, abertas a toda a população, que passaram pela criação de um espaço, de um test-drive para ver com os amigos do ambiente, também uma oficina sobre ciclismo, transitas aos operadores de transportes públicos do Conselho, um workshop sobre o lugar sustentável, uma pedalada pelo Conselho Social e também um debate, uma mesa redonda numa rádio do Conselho para levar a nossa voz mais longe sobre o que defendemos em termos de mobilidade sustentável. Aproveito para elogiar esta iniciativa da Câmara Municipal, na medida em que também por esta forma promove a sensibilização dos seus municípios nas boas práticas e na gestão ambiental. É bom que haja este tipo de eventos e depois chama-me a curiosidade, portanto, não só através das bicicletas, também como os carros híbridos e a curiosidade, portanto, de tentar experimentar. Então, agora, desta vez, fui experimentar uma bicicleta, portanto, que é a elétrica, pela qual me deu bastante gozo, sobretudo na subida, facilita bastante as pessoas. Aproveitei como faço a volta geralmente do que uma volta tinha no Seixal. Às vezes não, mas hoje calhou e aproveitei e vim dar aqui uma afinação da bicicleta que ela estava a precisar. O município está também a tentar criar condições para a execução da rede ciclável do município de Seixal, que foi aprovada em 2008. Estamos já a estudar vários estroços no concelho que faço a implementação. Uso a bicicleta no dia-a-dia. Vou para a universidade de bicicleta, vou para a vizboa de bicicleta, uso para o que preciso. Às vezes, interligado com os transportes públicos, para a bicicleta eu vou, por exemplo, no comboio, vou no barco. Estroço uma bicicleta velhinha que tenho em casa e que está sempre a precisar de manutenção. Então, quando são estes eventos das ciclas oficinas e quando nós nos juntamos, aproveitamos para resolver os pequenos problemas que temos nas bicicletas. Como é hábito, o domingo de manhã venho dar uma volta com o miúdo, para andar de bicicleta, com o miúdo também, que anda para aí, trisico. E como nunca andei em nenhum veículo deste tipo, tenho curiosidade. É experimentar mesmo. E aí E aí